Que seja doce e salgado e tudo isso na promoção, Marcos. Tudo isso na promoção, todas essas delícias. Faça como o Julinho, venha tomar café com a gente. Bolo caseiro a partir de 10 reais. Salgados fritos e congelados no centro a partir de 24 reais. Temos kit festas e também atendemos empresas. Entre esse e o telefone aqui na sua tela. Que seja doce e salgado. Feitos com amor e carinho. Vem pra cá.